Sei que tu pensas às vezes Como é que eu fico se um dia perder-te Por isso não te vais Deixas de pensar em ti Sei que perguntas baixinho Porquê que eu faço mais só que sozinho E vais voltando atrás Deixas-te ficar aqui Mas eu quero-te dizer Se feliz por uma vez Sem pensar só em mim Eu viverei, não te importes comigo Me encontrarei quando ficar perdido Não vou chorar, vou antes sorrir E se por acaso falarem de ti Eu respondo que fui eu quem quis assim Eu viverei, não te sintas culpada Me encontrarei longe da tua estrada Vou implorar, pedir por favor Quando a madrugada trouxer o sol cor Não te prendas mais por mim Meu grande amor Vai ser feliz E se precisares de mim Eu estou aqui Já fizeste por mim tanto, tanto O teu sorriso deu cor ao meu pranto Já não precisas mais Ficar por ficar infeliz E assim vai escondendo a verdade Por compaixão ou talvez amizade E os dias são iguais A dor não se vai de ti A dor não se vai de ti Eu quem quis assim Eu viverei, não te sintas culpada Me encontrarei longe da tua estrada Vou implorar, pedir por favor Quando a madrugada trouxer o sol cor Não te prendas mais por mim Meu grande amor Vai ser feliz E se precisares de mim Eu estou aqui Não te condeno Se me encontrares por aí à deriva Eu quis assim Não foi por ti Por isso vai, vai viver tua vida Eu viverei Não te importes comigo E encontrarei quando ficar perdido Não vou chorar Vou antes sorrir E se por acaso falarem de ti Eu respondo que fui eu quem quis assim Eu viverei Não te sintas culpada Me encontrarei longe da tua estrada Vou implorar, pedir por favor Quando a madrugada trouxer o sol cor Não te prendas mais por mim Meu grande amor Vai ser feliz E se precisares de mim Eu estou aqui O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Teu telefone não responde Será que já tens outro par? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tenho saudade de te amar De sair contigo pela noite fora Ai, 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 ai Dar-te um beijo lindo Sem contar as horas Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde de uma vez por favor O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Teu telefone não responde Será que já tens outro par? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tenho saudade de te amar De bailar contigo pela noite dentro Ai, 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 ai Recordar sorrindo os bons velhos tempos Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde de uma vez por favor Vou sair contigo pela noite fora Ai, 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 ai Dar-te um beijo lindo sem contar as horas Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde de uma vez por favor Vou bailar contigo pela noite dentro Ai, 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 ai Recordar sorrindo os bons velhos tempos Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde de uma vez por favor O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Teu telefone não responde Será que já tens outro par? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tenho saudade de te amar O que é que fazes? E amor E amor eu não morro O que eu posso é chorar de saudade Mas depois vou tentar refazer Minha felicidade Entreguei minha vida a você E você julgou fora Fez de mim o que quis, me usou E depois foi embora Deixou o tempo passar, você vai perceber Que fazendo o que fez, só julgou para perder Vai lembrar os momentos que a gente viveu E ninguém te amou como eu Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade É o lado mais puro, mais angelical É o cheiro, é a pele, é o lado animal Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade As loucuras de amor Que a gente já fez Dava tudo de mim Para fazer outra vez E aí pode ser Que o meu mundo não tenha mudado Mas também pode ser Que outro alguém Já esteja ao meu lado Me dizendo as palavras de amor Que você me dizia Desfrutando de todos os sonhos Que eu te oferecia Ocupando o espaço que você deixou Aceitando a paixão que você renegou Eu ainda te amo Eu te quero demais Meu amor, veja bem o que faz Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade É o lado mais puro, mais angelical É o cheiro, é a pele, é o lado animal Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade As loucuras de amor Que a gente já fez Dava tudo de mim Para fazer outra vez Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade É o lado mais puro, mais angelical É o cheiro, é a pele É o lado animal Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade As loucuras de amor Que a gente já fez Dava tudo de mim Para fazer outra vez Tu fazes o que queres de mim Toda a vida foi assim Cada madrugada Cada madrugada, cada sol pôr Sim, tu és calmo e temporal Água, fogo, bem e mal Rosa tatuada na minha dor A dor que me consome Por isso escrevi o teu nome Coração bandido Doce castigo que me devora Pela vida fora Pela vida fora Coração bandido Amor divino Amor profano Mas que eu tanto amo Mas que eu tanto amo Tu és dona do meu ser Condicionas Condicionas meu viver Com os teus momentos De guerra e paz Sim, és a cor que me conduz Quer nas trevas Quer na luz E eu sou reflexo Do que me das A dor que me consome Por isso escrevi o teu nome Coração bandido Doce castigo que me devora Pela vida fora Pela vida fora Coração bandido Amor divino Amor profano Mas que eu tanto amo Mas que eu tanto amo Coração bandido Coração bandido Doce castigo que me devora Pela vida fora Pela vida fora Coração bandido Coração bandido Amor divino Amor profano Mas que eu tanto amo Tanto que eu te amo Coração bandido Doce castigo que me devora Pela vida fora Pela vida fora Coração bandido Amor divino Amor profano Mas que eu tanto amo Tanto que eu te amo Tanto que eu te amo Coração bandido Coração bandido Doce castigo que me devora Pela vida fora Pela vida fora Coração bandido Amor divino Amor profano Mas que eu tanto amo Tanto que eu te amo São rosas São rosas São lindas rosas Cor da saudade Da mulher que eu mais amei São rosas São lindas rosas E Deus bem sabe São rosas Para minha mãe Não há dia Que não passe Perto dela O caminho Já conhece Meu andar Junto ao seu retrato Acendo uma vela Depois deixo as flores Mais belas Que criei Para lhe levar E à noitinha A chorar Regresso a casa Para voltar De madrugada Com o ramo Para lhe dar São rosas São lindas rosas Cor da saudade Da mulher Que eu mais amei São rosas São lindas rosas E Deus bem sabe São rosas Para minha mãe Quanto mais o tempo passa Mais ainda Sua ausência Sua ausência está presente Em minha dor Não me esqueço Da mulher Que me deu vida Minha santa mãe querida Meu eterno e grande amor E é por isso Que mantenho Perfumada Sua última morada Com a mais bonita São rosas São lindas rosas Cor da saudade Da mulher Que eu mais amei São rosas São lindas rosas E Deus bem sabe São rosas Para minha mãe São rosas São lindas rosas Cor da saudade Da mulher Que eu mais amei São rosas São lindas rosas E Deus bem sabe São rosas São lindas rosas São lindas rosas Cor da saudade Da mulher Que eu mais amei São rosas São lindas rosas E Deus bem sabe São rosas Para minha mãe São rosas São lindas rosas São lindas rosas Coração que sabe Que sabe da vida, dos anos vividos, na cor da paixão Amores de verdade, amores de mentira Mas sempre sentidos de alma e coração Bonita e charmosa, tal primeira dama Que mesmo rainha não deixa de ter Poesia na perosa, na rua e na cama Tem tudo o que tinha, sem nada perder Adoro o seu jeito, por dentro e por fora Por isso lhe digo, seja como for Mulher de cinquenta, tu és tão perfeita para ser o meu amor Adoro o seu jeito, por dentro e por fora Por isso lhe digo, venha quem vier Mulher de cinquenta, tu és tão perfeita para mim Mulher de cinquenta, tu és tão perfeita para mim Não deixa de ter Poesia na perosa, na rua e na cama Tem tudo o seu jeito, por dentro e por fora Por isso lhe digo, por dentro e por fora Por isso lhe digo, venha quem vier Mulher de cinquenta, tu és tão perfeita para mim Moher de cinquenta, tu és tão perfeita para mim O e na cama Nadou o seu jeito, por dentro e por fora Adoro o seu jeito, por dentro e por fora Seja como for Mulher de cinquenta Tu és tão perfeita Para ser o teu amor A dar o seu jeito Por dentro e por fora Por isso lhe digo Venha quem vier Mulher de cinquenta Tu és tão perfeita Para mim e a mulher Tchau, tchau, adeus Tchau, tchau, bye-bye Tchau, tchau, adeus Tchau, tchau, bye-bye Adeus, amor Porque lá vai, lá vai Tu eras a minha vida Agora estou de saída Nosso amor já terminou Tudo tem princípio e fim Esta vida é mesmo assim Muita coisa já passou Não dá mais para esperar Não dá mais para esperar Tenho outra em teu lugar Se foi loucura Se foi loucura não sei Tchau, 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 bye-bye Adeus, amor Não te quero ver, não te quero Não te quero ver chorar Não te quero ver chorar Meu caminho vou seguir Quero ficar teu amigo Escuta bem o que eu te digo Mas agora vou partir Não dá mais para esperar Tenho outra em teu lugar Tenho outra em teu lugar Se foi loucura não sei Mas não esqueças, minha amiga O amor que eu te dei Tchau, tchau, adeus Tchau, tchau, bye-bye Tchau, tchau, adeus Tchau, 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 bye-bye Tchau, 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 bye-bye Tchau, 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 bye-bye Tchau, 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 adeus Tchau, 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 bye-bye Tchau, 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 adeus Tchau, 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 bye-bye Tchau, 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 adeus Tchau, 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 bye-bye Tchau, 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 bye-bye Chau! Chau! Adeus! Chau! Chau! Vai vai! Xau, xau, adeus, xau, xau, bye-bye Adeus, amor, o que lá vai, lá vai Xau, xau, adeus, xau, xau, bye-bye Adeus, amor, o que lá vai, lá vai Adeus, amor, o que lá vai, lá vai Queria tanto olhar-te frente a frente E poder dizer-te que esqueci Troquei o passado pelo presente Que me és indiferente Já não penso em ti Queria tanto dar-te meu silêncio Passar a teu lado sem te ver Só que tudo muda se te vejo Pois meus sentimentos Só sabem dizer Queria tanto Tanto, tanto Voltar àqueles dias em que me dizias ser a tua vida Queria tanto Tanto, tanto Hoje Hoje não estar dizendo coisas que eu não sinto Tanto que eu queria Queria tanto ouvir-te sem escutar-te E até responder-te com rancor Só que tudo muda Só que tudo muda ao encontrar-te Só que tudo muda ao encontrar-te Pois volto a chamar-te De meu grande amor Queria tanto Queria tanto Queria tanto Tanto, tanto Voltar àqueles dias em que me dizias ser a tua vida Queria tanto Queria tanto Tanto, tanto Hoje não estar dizendo coisas que eu não sinto Tanto que eu queria Queria tanto Tanto, tanto Voltar àqueles dias em que me dizias ser a tua vida Queria tanto Tanto, tanto Hoje não estar dizendo coisas que eu não sinto Tanto que eu queria Queria tanto Tanto, tanto Voltar àqueles dias em que me dizias ser a tua vida Queria tanto Tanto, tanto Hoje não estar dizendo coisas que eu não sinto Tanto que eu queria Queria tanto Há tanto tempo Que nós seguimos separados Por dois caminhos Nas asas de outros corações Vem o momento Que por acaso nos cruzamos Logo vi no olhar teu O mesmo brilho que o meu E ainda as mesmas palavras na voz de nós dois Por mais amores que eu possa ter na vida Por mais amores que eu possa ter na vida Romances, passageiros e até mais Tudo tem o mesmo fim E volto a pensar em ti Porque o amor de sempre Porque o amor de sempre nunca se vai Por mais amores que eu possa ter na vida Romances, passageiros e até mais Tudo pode acontecer Menos de ti me esquecer Pois o amor de sempre nunca se vai Há tantos anos Que estamos noutros horizontes Por outros braços Por outros braços Como destino um dia quis Hoje passado Na mesma rua e nesse instante Sente o mesmo de então Estamos na mesma canção E o teu coração ainda diz o que o meu diz Por mais amores que eu possa ter na vida Romances, passageiros e até mais Tudo pode acontecer Menos de ti me esquecer Pois o amor de sempre nunca se vai Por mais amores que eu possa ter na vida Por mais amores que eu possa ter na vida Romances, passageiros e até mais Tudo tem o mesmo fim E volto a pensar em ti Porque o amor de sempre nunca se vai Por mais amores que eu possa ter na vida Por mais amores que eu possa ter na vida Romances, passageiros e até mais Tudo pode acontecer Menos de ti me esquecer Pois o amor de sempre nunca se vai Da palavra a Deus Tenho tanto medo Se fores vai com Deus Se fores vai com Deus Guardarei segredo E é pensando em ti Que te peço agora Não digas adeus Não me digas adeus Não me digas adeus Não me deixes sozinho Não me deixes sozinho Por mais amores que eu possa ter na vida Se me abandonar Se me abandonar Amor vou morrer Por isso te peço Pelos olhos teus E essa luz mereço Não me digas adeus Não me digas adeus Não me digas adeus Não te vais a ir embora Fica junto de mim Pela vida fora Não me digas adeus Não me digas adeus Não me deixes sozinho Não te vais a ir embora Mas se não ficares Como hei de viver Se me abandonar, amor, vou morrer Por isso te peço, pelos olhos teus E essa luz mereço Não me digas adeus, adeus, adeus Não me digas adeus Não te vaja embora Fica junto de mim Na vida fora Não me digas adeus Não me deixes sozinho Não te vaja embora Não me digas adeus Não te vaja embora Fica junto de mim Na vida fora Não me digas adeus Não me deixes sozinho Não me digas adeus Não te vaja embora Amém Nesse rosto tão bonito Eu vejo um olhar sofrido De quem ama mas sem nada ter Vejo lágrimas caídas Numa alma tão vazia Sem uma sombra de luz sequer Também sinto essa tristeza De quem fez a escolha incerta Que a paixão às vezes faz Tudo isto é um motivo Para dizer-te o que hoje digo E te disse tanta vez Se fosses minha Teu sorriso não chorava assim De noite e dia amor Eu fazia sol no teu jardim Se fosses minha O paraíso era o teu lugar Nunca mais vinhas dor E essa nuvem no olhar Nessa face que é tão bela Vejo hoje uma gorela Que outro alguém pintou de negra cor Vejo a lua sem feitiço Coração desiludido Ilusão que nunca mais passou Também sinto essa tristeza De quem fez a escolha incerta Que a paixão às vezes faz Tudo isto é um motivo Para dizer-te o que hoje digo E te disse tanta vez E te disse tanta vez Se fosses minha Teu sorriso não chorava assim De noite e dia amor Eu fazia sol no teu jardim Se fosses minha Se fosses minha O paraíso era o teu lugar Nunca mais tinhas dor E essa nuvem no olhar Se fosses minha Teu sorriso não chorava assim Teu sorriso não chorava assim De noite e dia amor Eu fazia sol no teu jardim Se fosses minha O paraíso era o teu lugar Nunca mais tinhas dor E essa nuvem no olhar É mais uma frase solta Como tantas outras Que eu te deixo ler Sentimentos que não digo Pelos quatro ventos Só tu podes ver o livro Que escrevo escondido Desde o teu adeus Que até fala no teu nome Em todos os momentos Logo na primeira folha Há uma corrisonha Pois estavas aqui Que escurece pelo meio Quando vais embora Mas a história não acaba Pois há uma página Que não te li Letras que tenho guardadas E desvendo agora Sem o teu amor Já não tenho vida Já não tenho nada Tudo que hoje tenho São estas palavras Que eu aqui te deixo E que vão escorrendo Pela minha voz Já não tenho vida Já não tenho nada Tudo que hoje tenho É só esta mágoa Mágoa que te falo Neste meu diário De um homem tão só Mas a história não acaba Pois há uma página Pois há uma página Que não te li Que não te li Letras que tenho Letras que tenho guardadas E desvendo agora Sem o teu amor Já não tenho vida Já não tenho nada Tudo que hoje tenho São estas palavras Que eu aqui te deixo E que vão escorrendo Pela minha voz Já não tenho vida Já não tenho nada Tudo que hoje tenho É só esta mágoa Mágoa que te falo Neste meu diário Do homem tão só Sem o teu amor Já não tenho vida Já não tenho nada Tudo que hoje tenho São estas palavras Que eu aqui te deixo Que eu aqui te deixo E que vão escorrendo Pela minha voz Já não tenho vida Já não tenho nada Tudo que hoje tenho É só esta mágoa Mágoa que te falo Neste meu diário Do homem tão só Um homem tão só Um homem tão só